Fim de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 3, Juventude 1, eu e minha boca lazarenta, que boca lazarenta, que tempo eu fui criticar os caras no primeiro tempo, fiquei criticando, 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 frangue-paca, desanigenista, olha o que aconteceu no segundo tempo. Fim de jogo no Allianz Parque, quinta vitória consecutiva do Palmeiras, quinta vitória consecutiva do Palmeiras. O time lazarenta, o time miserável, o time mequetrefe. Pula, sai do chão, mais um gol do Estevão. Pula, sai do chão, mais um gol do Estevão. Rapaziada, já bora ver essas ações dos rivais da Palmeiras vencer. O Juventude teve gol de Estevão, o Neu de Estevão jogou muito bem. Bora ver já como os corintianos são paulinos aí, os falamiguistas rivais todos ficaram com essa vitória do Palmeiras. Já deixa o like e se inscreve que eu ajudo bastante. Todos os créditos estão aqui embaixo e bora reagir a todas as ações dos rivais após a vitória do Palmeiras. Bora lá. Final de primeiro tempo no Allianz Parque. Palmeiras 0, Juventude 0, meu Deus do céu. Não estão jogando em nada, não estão jogando em nada. Hoje vocês vão precisar de um pacto. Hoje vocês podem começar a fazer ligação para vocês, para os arigenígenes. Pode começar a bater tambor, irmão, porque a coisa está feia. E o Palmeiras está propenso a tomar um tropeço dentro de casa. Isso se não perder o jogo. Isso se não perder o jogo, que eu acho que o Palmeiras vai perder de 1 a 0 para o Juventude. Vamos torcer, vamos estar na secada, porque até agora o secador está funcionando com força. Contra a porcada, 0 a 0. Jogo no Allianz Parque, Palmeiras 3, Juventude 1, eu e minha boca lazareta. Que boca lazareta, que eu fui criticar os caras no primeiro tempo. Fiquei criticando, criticando, criticando. Frank Park, desarigenista. Olha o que aconteceu no segundo tempo. Olha o que aconteceu no segundo tempo, os caras fizeram 3 no Juventude, irmão. Gol do Piriquitão com o narizão dele, fez de nariz o gol. Gol do Minibirigero, Minibirigero, dando um baile no Allianz Parque, irmão. E gol do Mickey Mouse, até o Dudu. Até o Willian Dudu, os caras jogaram bola, voltaram a jogar bola, irmão. Nossa senhora. Cinco vitórias seguidas, irmão. Dá uma para nós, dá uma para nós. A gente só tem 8 pontos. Os caras têm 23 pontos, Bicílio. A gente tem 8 e 18. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que esses porcos não param de ganhar, velho. E domingo que vem, eles vão pegar os porcos na casa deles, não querem ver. Vou tomar banho, vou pôr meu pijaminha, vou dormir. Fim de jogo no Allianz Parque. Quinta vitória consecutiva do Palmeiras. Quinta vitória consecutiva do Palmeiras. 3x1 para cima do Juventude. E os caras não sei o que acontece. O time lazarento, o time miserável, o time mequetrefe. Rapaz do céu, é impressionante. É impressionante. Toma um gol e fala, agora vai. Agora o Juventude vai para cima. Aí o Abel fala assim, vem. Vem aqui o titular que está no banco. Joga. Aí, meu amigo, aí acabou a farra. Aí não tem o que falar. É um time muito equilibrado. Um time que sabe o que tem que fazer dentro de campo. Que não se precipita. Não toma decisões equivocadas. Assim, cara. Que diferença, né? Que diferença que a gente vê do Palmeiras para o Corinthians. É colossal. A diferença é colossal. Impressionante. Palmeiras é forte candidato para conquistar o tricampeonato brasileiro. Essa é a realidade. Estevam está comendo a bola. Estevam está voando. Está jogando. Voando baixo. Voando baixo. É isso. É isso. 3 a 1, parmeira. Ó. Tchau. Tchau, vocês. E não tem jeito. E não tem jeito. Não tem jeito. Passa ano. Entra ano. E nada muda. O que aconteceu, Jânio? 3. O Palmeiras venceu a Juventude por 3 a 1. Eu falei que esse jogo era 2 a 0. E foi dois gols de vantagem, Palmeiras. Dois gols de vantagem. 3 a 1. O Palmeiras que finalizou 28 vezes. De brincadeira. 28 finalizações para o time do Palmeiras. O Juventude saiu para o jogo. Não se escondeu. Mas é assim que tem que fazer, Coringão. É assim que tem que fazer. Corinthians e Vasco foram jogar contra o Juventude. O Juventude passou o carro. É assim que tem que fazer. Igual o Palmeiras. Tem que vencer os caras. Não é possível. E o Palmeiras já é o vice-líder do campeonato brasileiro. Na cola do Flamengo ali. Um ponto é a diferença de brincadeira. Dudu voltou. Esse Estevam joga muita bola. Tá de brincadeira. E o Palmeiras vê esse Abel Ferreira. Esse Abel Ferreira é chato, hein? Ô cara chato. Sempre tem um plano. E deu uma lógica. Deu uma lógica. Essa é a verdade. O Palmeiras venceu por 3 a 1. Poderia pelo menos ter sido 2 a 0, né? Tá de brincadeira esse time chato do Palmeiras, hein? Palmeiras virou. Palmeiras virou. Estevam de novo, cara. Esse cara todo jogo fargou. Estevam todo jogo fargou. A Pai Henrique foi embora. Foi no Indy Lebre. Agora apareceu o Estevam. De novo, cara. O homem só tem 17 anos. Tem mais gol do que o meu centroavante doido. Estevam tem mais gol do que o Pedro Raul. Tu é leve, meu irmão. Não acredito não. Eu não acredito não, meu irmão. Pessoal, acabou de acabar o jogo. Tô eu e Samuel aqui. Samuel tava acompanhando. Junto com a gente. Resultado maravilhoso. O empate tava sendo péssimo em casa. Mas a gente conseguiu fazer 3 a 1 no Juventude. Parece que o jogo foi fácil, mas não foi. O Gabriel, goleiro do Juventude, pegou muito. O Everton pegou muito. Salvou a gente em vários momentos. O Dudu voltou. Toda vez que eu vejo o Alan Ruscha dentro do campo, eu acho maravilhoso. Acho um milagre. E queria dividir com vocês uma música que o pessoal aqui em casa ficou pensando o dia inteiro pra compor. E a gente quer soltar esse hit na massa. Vocês podem cantar a música aí? Vamos. Pula, sai do chão. Mais um gol do Estevão. Pula, sai do chão. Mais um gol do Estevão. Demoramos, viu, pra fazer. Demoraram a tarde inteira pra fazer isso. Boa semana, pessoal. Tamo junto, nós. Resumão do Brasileirão neste domingo. Começando com o Palmeiras, que venceu o Juventude por 3 a 1. Onde o Flaco Lopes abriu o placar para o Palmeiras. O Juventude ainda buscou o empate com o Eric. Mas brilha a estrela do Estevão, que faz o segundo. E o Mike faz o terceiro para garantir a vitória do Palmeiras. Já no clássico, o Fla-Flu foi com gol de pênalti de Pedro já no final da partida. Que o Flamengo vence o Fluminense em uma partida. Onde o Flamengo jogou muito melhor que o Fluminense. O Flamengo mandou na partida. Porém, desperdiçou muitas oportunidades de gols. Enquanto o Fluminense não deu um chute algum na partida. E o Atlético Paranaense, a história se repete. O Atlético Paranaense estava vencendo a partida por 1 a 0. E adivinha o que acontece? Nos acréscimos, o Corinthians empata com o Kaká. Nas últimas três partidas, o Atlético Paranaense leva o empate nos acréscimos. E o Bahia City goleou o Cruzeiro por 4 a 1, jogando muito. Mais um triunfo do Bahia, dessa vez na Ponte Nova. Onde o Bahia venceu todas as partidas que jogou na Ponte Nova, nesse Brasileirão. E o Atlético Mineiro saiu perdendo para o Fortaleza com gol de Breno Lopes. Mas o Paulinho empatou para o Atlético Mineiro. Que ficou tudo igual na Arena MRV. É rapaziada, o Palmeiras consegue vencer mais uma partida contra o Juventude. Uma partida que o Juventude estava querendo fazer sua cera lá. O Juventude estava querendo sair pelo menos com um empate do estádio do Palmeiras. Que para eles é ser um ponto muito importante jogando contra o Palmeiras. Mas os caras tentaram fazer cera de qualquer jeito. Conseguiram o seu gol de escanteio. De lateral. O cara cobrou lateral. A bola bateu na cabeça. Sobrou. Mas o Palmeiras depois do seu primeiro gol teve mais chances. As oportunidades foram abrindo espaço. O Estevão jogou muito bem. Ainda mais depois do primeiro gol com o Estevão. Conseguiu acertar mais o Dibris. Conseguiu chegar na cara do gol. Conseguiu finalizar fazer seu gol. E ajudar o Palmeiras a vencer. Teve a volta do Dudu. A torcida apoiou o Dudu. E eu acho que vai apoiar também. Se o Dudu meter mais alguns gols. Todo mundo vai esquecer. E o Palmeiras, como sempre, ganhando mais uma vez. Indo na parte de cima da tabela. Brigando com o Flamengo pelo Brasileirão. Mas jogou muito superior sobre os rivais. E também sobre esse jogão do Palmeiras. Com o Dudu voltando. Estevão Marcano. Já deixa o like e se inscreve. Que ajuda bastante. Tamo junto. E fora.